Atenção, mulheres! É tempo de guerrear! Estão preparadas para lutar? Sim! Então solta o grito de guerra! Olha! Aonde estão as mulheres guerreiras? Apaz do exército de Jeová! Levante aí a tua bandeira! O general já deu ordem e é pra marchar! São mulheres guerreiras de oração! Mulheres cheias de unção! As ungidas de Deus se reúnem aqui! Atenção, mulheres! Eu quero te ouvir! Glória! Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória! 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 Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória! 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 Rute! Você está pronta para marchar? Sim, serei fiel às minhas companheiras e não vou abandonar Esté, você está pronta para marchar? Sim, a estratégia Deus já me deu e eu vou orar E você, Débora, está pronta para marchar? Sim, com certeza Deus comigo pode contar Atenção, mulheres, é tempo de guerrear Marcha, mulheres, cheia de um são É tempo de guerra e de adoração Se você adorar e glorificar A vitória Deus vai te entregar Marcha, mulheres, cheia de poder Deus é contigo e você vai vencer O grande eu sou vai na sua frente A vitória ele garante Ele é o Deus dos crentes Marcha, Ruth, marcha, Esther Avante, Débora, Deus contigo é Marcha, Ruth, marcha, Esther Avante, Débora, Deus contigo é Marcha, 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 Mulher Marcha, Mulher, Marcha, Mulher, Mulher de Fé Marcha, Mulher, Marcha, Mulher, Marcha, Mulher, Mulher de Fé Onde estão as guerreiras de Jeová? Glória, 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 Glória